É interessante baixar o aplicativo Keep Booster para limpar as notificações? Na verdade, eu não acho necessário aplicativos para limpar notificação, né? Onde ficam as notificações? Onde eu tiro? Onde que eu mexo nas notificações? É arrastando o dedinho uma vez para baixo. Então, independente de qual tela você esteja, se você arrastar com o seu dedo de cima para baixo, começando com o seu dedo aqui, fora da tela, tá? Fora da tela e arrasta para baixo, você, essa parte aqui, embaixo dos ícones, né? Essa parte toda aqui embaixo é a área das notificações, né? É aqui onde ficam as notificações. Para você tirar uma notificação ou outra, é só arrastar para o lado. Então, não precisa de um aplicativo para gerenciar as notificações, né? Então, as notificações estão ali por um motivo. Então, se você receber um novo e-mail, né? Vai aparecer uma notificação aqui avisando que tem e-mail novo para você conferir. Se alguém te mandou mensagem no WhatsApp, vai surgir também uma notificação aqui sobre isso. Enfim, né? Se alguém te mandar um áudio no WhatsApp, se alguém te marcar, comentar na sua foto no Facebook, enfim, se alguém curtir uma foto sua ou te mandar uma mensagem privada no Instagram, tudo isso vai gerando notificações. Então, elas são importantes, né? As notificações, gente, não são feitas para a gente ignorar. Então, você tem que entrar nessa área aqui, ó, nessa área de notificação e conferir todo santo dia, todo momento que tem de novidade, né? E o celular, né, ele é tão... ele foi pensado de uma forma tão inteligente porque, pensa só, eu tenho aqui no meu celular mais de 100 aplicativos. Mais de 100 aplicativos aqui no meu celular. O que acontece? Imagina se eu tivesse que entrar aplicativo por aplicativo, um por um, para ver se existe alguma novidade dentro desse aplicativo. Por exemplo, imagina se eu tivesse que entrar... Ah, tem mensagem nova no WhatsApp? Aí eu venho aqui na lista e aperto no WhatsApp. Aí eu pergunto... Ah, será que tem mensagem lá? Será que eu ia curtir minha foto no Facebook? Aí eu arrasto e abro o aplicativo do Facebook, né? Imagina se a gente tivesse que fazer isso para todos os aplicativos. Você ia ficar louco. E eu também ia ficar louco. Um por um, entrar em um por um ali. Eu ia gastar um tempão também. Então, as notificações são feitas para isso. Para mostrar quais as novidades dos aplicativos que você mexe, né? Que você tem instalado no celular. Então, não recomendo baixar o aplicativo para limpar a notificação, não. Você mesmo que tem que controlar as notificações. Então, chegou um e-mail novo, vai aparecer um aviso lá. Uma notificação do aplicativo Gmail. Aí, se você não quiser ler, você simplesmente arrasta essa notificação, arrasta ela para o lado, tá? E aí você tira essa notificação. E aí E aí E aí Tchau.